Bom dia galerinha do canal 10 Piseiro, mais uma potência aqui hoje com preço especial aí abaixo da tabela FIPE Essa eu vou fazer um preço especial, Toyota Hilux 4x4 diesel, ano 2013, 2013, abaixo da FIPE Vamos conferir essa máquina, já desce o dedo no like, se não for inscrito se inscreve no canal Que o desconto é para a galera que é inscrito do canal Olha só essa potência, você que está querendo uma máquina Hilux SRV 4x4 diesel automática Nós vamos ver as tripas dessa máquina Olha só a máquina Carro de procedência, aceitamos troca de qualquer veículo de qualquer lugar do Brasil Você que está querendo uma Toyota Hilux, ela vem acompanhada de seta no retrovisor Ano 2013, 2013 Automática diesel Se essa caminhonete te servir, você vai pegar meu WhatsApp e mandar um Zap aí para mim em qualquer hora Qualquer dia, feriado, final de semana Meu telefone é 24 horas, ela tem farol de milha Ela é na cor branca, 3.0 Automática, carro de procedência Se você tiver interesse nessa potência, você vai me chamar no WhatsApp Nós vai negociar O preço dessa máquina, eu vou tirar 5 mil reais para você colocar de pneu nela Se você quiser que a gente coloque os pneus, é um preço Se você quiser você mesmo botar o pneu, eu vou tirar 5 mil de desconto para você botar o pneu E sair calçado com essa máquina daqui Já desce o dedo no like Se não for inscrito, já se inscreve Que a partir do momento que você se inscrever Vai aparecer mais de 150 veículos à venda aí para você Está querendo uma Hilux, me chame agora, vamos olhar por baixo dessa máquina Olha aqui por baixo, pneu Step está em bom estado Vamos fazer um desconto para você botar 4 pneus novos nela E ir embora de Hilux 2013 Ela tem câmera de ré Olha aí Essa aqui é uma SRV Vamos ver por dentro da potência Se abriu a porta da potência Hilux 2013-2013 Automática Diesel 4x4 Comandos no retrovisor Carro de procedência Você que está querendo uma Hilux Pegando seu veículo na troca Se for inscrito no canal vai ter um desconto especial Se você não é inscrito já se inscreve A partir do momento que você se inscrever Já vai aparecer mais de 150 veículos à venda Com desconto especial para inscrito no canal É uma Hilux completa Nós vamos ver o KM dela Vamos ver o motor Câmbio 4x4 individual Essa aqui é uma Hilux automática diesel 4x4 Porta traseira Quero mostrar todos os detalhes Para quando você chegar aqui Você vem para buscar Você vem com toda certeza O estado do veículo está Porta copo Olha aqui Muito conservado Pelo ano 2013 Vamos ver o motor da potência Olha o motorzinho aí 3.0 Automática diesel Hilux 2013-2013 Se essa potência te servir Vou deixar meu WhatsApp 6299-236671 Me chame agora no WhatsApp Que iremos negociar essa potência Estamos dentro da potência Vamos ver o KM dessa máquina Se ligou 145.205 É o KM dessa potência Hilux 2013-13 Automática Já se ligou a máquina Já dei partida na potência Ar-condicionado digital Central multimídia É um carro bem conservado Pelo ano 2013-2013 Me chama no WhatsApp Segue nós no Instagram As fotos assim Cota no Instagram S10Z O preço dessa máquina Que hoje 145.000 reais 145.000 É o preço dessa Hilux 2013-13 Automática diesel 145.000 reais Pegamos qualquer veículo Na troca Fazemos financiamento Vem adquirir essa potência Diretamente do canal Da S10 Piseiro Desconto de 3 meses Motor e câimbo Mais um comprador Vem buscar a potência Aqui no canal Da S10 Piseiro Você vem de onde Bramir? Buscar essa máquina Vem de Orilândia Orilândia Pará Orilândia Pará Vem buscar essa Hilux De 2009-9 Fizemos desconto especial Para você O preço da máquina Aqui era 125.000 Botei no canal De 120 E quanto você Vem com essa potência? 117.000 Pagou 117.000 Consegui mais 3.000 Desconto para ele Que é inscrito no canal E vai chegar na cidade Para fazer um vídeo Para nós E permite garantir Parabéns Muito obrigado Para me ver Para o canal É isso aí galera Começa a visitar aqui a loja Estou muito bem atendido Buscaram na rodoviária Me levaram para o hotel Me buscaram no hotel Hoje de novo Estou muito bem atendido aqui É isso aí Abraço E até a próxima Estou muito bem atendido aqui a loja